Um jeito lúdico de ensinar literatura. A Academia Estudantil de Letras é uma estratégia pedagógica que está sendo desenvolvida na Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Inspirada na Academia Brasileira de Letras, a Academia Estudantil foi criada em 2005. 18 escolas da capital paulista já abriram as suas academias e o contato com grandes autores da literatura brasileira tem despertado nos estudantes o interesse pela leitura. Veja na reportagem da TV Mackenzie. Desde março de 2011, Caio tem uma missão muito importante, representar o escritor brasileiro Luiz Fernando Veríssimo. Ele está consciente da responsabilidade e segue empenhado em cumprir bem o seu papel. Tem muita coisa que eu já aprendi sobre ele, que eu não fazia ideia. Bom, eu não fazia ideia que ele tinha três filhos, não fazia ideia que ele era filho do Érico Veríssimo. Descobri em que faculdade ele estudou, que ele foi morar, acho que nos Estados Unidos, né? Caio agora é um imortal, como são chamados os membros da Academia Brasileira de Letras, uma instituição que desde 1897 reúne grandes nomes da nossa literatura. Mas ele é membro da Academia Estudantil de Letras, uma versão escolar da ABL. No início do projeto, os alunos são apresentados a diversos autores, brasileiros e estrangeiros. Cada um escolhe o que irá representar e começa a estudar sua vida e obra. Eles vão criando um hábito mesmo, uma vontade, né? Começam a frequentar mais as salas de leitura, começam a pedir os livros, começam até a se tratar pelos autores que eles representam. As aulas da Academia acontecem no contraturno escolar, só participa quem quer. E vale tudo para despertar o interesse dos alunos pelo mundo das palavras, sejam elas escritas ou cantadas. Para atraí-los, eu acabei associando a questão da literatura, das poesias com as nossas músicas, música popular brasileira. Para cativar, para mostrar que é uma aula diferenciada da sala de aula e que o aluno pode aprender literatura sem ter aquele peso, achando que é muito difícil, que a linguagem é muito rebuscada, que é muito complicada. Esta escola municipal, que fica na Zona Leste de São Paulo, é a mais nova sede da AEL. Além dela, já existem mais 17 academias espalhadas por escolas municipais da capital. Nelas, o desenvolvimento dos novos leitores acontece em paralelo com o nascimento de uma postura acadêmica. Tem gente que pensa que a postura é só ficar sentada direito, ou ficar parada em um lugar. Não, é respeitar, é falar direito, saber como conversar, zelar as nossas coisas e as coisas dos próximos. Eu não respeitava muitos anos. Hoje eu respeito já os professores, respeito meus amigos. Vê se aguenta mais um pouquinho, Maria. Quero sentar de novo no burrinho. Os menores também têm aulas pela AEL. No ciclo I, a literatura é transportada para o teatro. Aqui, Luciano e Gabriela se transformam em José e Maria, da obra de Maria Clara Machado. É os viajantes. A história é que Maria viajou para Belém para ter o menino Jesus. A gente lê o livro e está ensaiando para o teatro. Durante o ano, os alunos fazem diversas apresentações para interpretar textos dos autores que representam. Se a gente pegar os grandes clássicos que a gente tem hoje, eles vão buscar, vão beber na fonte da literatura. E isso ajuda a compreender o universo não só do teatro, não só da literatura, mas da vida em si. Então, as pessoas passam a se identificar, a se reconhecer, a aprender valores através desse novo caminho.